E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Sextou e sextou chovendo em vários pontos do sul do estado no litoral por causa da frente fria. Anunciada ela está aí. Depois daquele calorão dos últimos dias, caem as temperaturas. Não passam dos 19, 20 graus no litoral neste fim de semana. E as noites frias, principalmente pela ação da umidade relativa do ar, que subiu e vai permanecer mais forte durante o final de semana. Portanto, é agasalhos durante as noites e madrugadas. Guarda-chuvas à mão nesta sexta-feira, no fim de semana também. Porque a qualquer momento pode chover e chover forte no litoral, na capital também, em vários pontos do interior no decorrer do final de semana. Chuvas isoladas e vem também a queda da temperatura em todo o estado de São Paulo. Tomou sol, cobertor ou agasalho? Vai usar, hein? Principalmente durante as noites e madrugadas com maior intensidade. Tempo instável mudando, fim de semana de frente fria. Grande abraço a todos. Comenta o tempo.